Olá meus queridos e aí tudo bem com vocês bom eu sou o Stiffer e hoje veio trazer aqui um repost de um vídeo é exatamente o repost pois esse é um desenho que eu fiz ano passado e postei no outro canal pois no canal flopou então resolvi criar esse outro aqui então vamos lá nesse novo canal vou estar tentando trazer mais tutoriais ou seja todos os speeddrowns vou estar tentando narrar para explicar como eu faço cada coisinha e tal caso vocês peçam nos comentários mesmo se não pedir também eu tô pretendendo trazer os tutoriais mais detalhados beleza e por enquanto eu vou estar fazendo esses tutoriais meio que narrado aqui assim com os speed e enquanto eu narro repostando outros desenhos que isso aí já vai ser o tempo que eu vou fazer novos desenhos e gravar mais tutoriais e quando eu voltar é com conteúdo sempre sempre novo cara vai ser só é negócio de 23 vídeos por semana pelo menos é que eu pretendo então gostar trazendo tutoriais rio e vou tá fazendo muita coisa aí e espero que vocês gostam vou estar trazendo tutoriais de técnicas iniciantes avançadas beleza vou estar trazendo uma técnica de decoração e tal ou seja vou estar tentando é abordar o máximo de conteúdo possível revivo de materiais vou estar fazendo comparações também indicações então caso vocês tenham dúvidas sobre técnicas materiais essas coisas que tenho certeza que muita gente aí que está iniciando tem muita dificuldade de saber o que comprar como fazer as coisas então vai ajudar bastante bom neste vídeo aqui eu não vou narrar o tutorial se não o vídeo vai ficar muito longo já que é basicamente só uma apresentação para novos públicos no meu novo canal mas os próximos vídeos vocês podem esperar que vai ter muita tutorial e dicas de material então aguarde e agora curta o vídeo ea música a gente já está oi 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 E aí, gostou do vídeo? Ficou ansioso ou ansiosa para mais? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui! Um abraço, valeu e fui! Um abraço, valeu e fui!